Olá, muito boa tarde pra você. Está no ar mais uma edição do Nietzsche Notícias. Em tempos de mundo digital, a leitura se transformou, mas ainda é um hábito mantido. Ler faz bem. Todo mundo já ouviu essa frase provavelmente mais de uma vez. Essa é realmente uma verdade. A leitura traz muitos benefícios para a saúde mental, estimulando a criatividade, a imaginação e expandindo o vocabulário e o conhecimento. A leitura pra mim é um entretenimento antes de qualquer coisa, mas quem lê ganha muitos benefícios. Tipo, você estimula a sua criatividade, querendo ou não, aumenta o seu vocabulário. Então, os benefícios são esses, dentre outras coisas. Querendo ou não, uma pessoa que tem o hábito de leitura vai ter uma facilidade maior em fazer uma prova, por exemplo. Mas, pra mim, é mais entretenimento mesmo, é diversão. A leitura, antes de tudo, nos enriquece de informação. Depois ela possibilita a gente entender a complexidade do mundo. O mundo tem várias faces hoje. E ele se constitui de várias vertentes, de várias ideologias, de concepções de mundo. Quem lê sabe mais. E quem lê possibilita compreender melhor a complexidade desse mundo. Embora conheçamos todas essas vantagens, muitas pessoas hoje não possuem o hábito de ler. A escola possui um papel muito importante na formação de cidadãos leitores, mas o incentivo inicial precisa vir de casa. Esse hábito deve ser estimulado ainda na infância. Incentivar os filhos em casa é fundamental para que eles aprendam desde pequenos que ler é algo importante e, acima de tudo, prazeroso. As pesquisas demonstram que a escola está em terceiro ou quarto lugar em formação do leitor brasileiro. Em primeiro lugar está a família. E, pasmem, uma pesquisa feita recentemente, em 2016, apontou que dentro da família, quem mais estimula a leitura é a mãe. Então, a mãe que lê para o filho gera leitores. Você tem um artista preferido? Faria qualquer coisa para estar perto dele? Hoje vamos conhecer algumas pessoas assim, fanáticas por seus ídolos. Todo mundo tem aquele ídolo que tanto admira. Muitos moderadamente, outros nem tanto. Hoje vamos conhecer superfãs, pessoas que fazem loucuras para estar mais perto do seu cantor favorito. Ou até mesmo, para senti-lo de uma forma mais intensa, quando seu astro já não está mais entre nós. Como é o caso desse professor, fã do denominado mundialmente rei do rock, Elvis Presley. Todo este, você pode dizer assim, essa paixão, esse amor incondicional, me levou a visitar a mansão dele, a cidade onde ele morou, em Memphis, no Tennessee, Estados Unidos, quatro vezes nesses 40 anos. E lá eu pude ver shows com a banda dele, com os músicos dele, com os backing vocals, e pude tirar foto com alguns. Ou seja, viver o mundo elvístico, ao lado de outros grandes fãs dele. Reginaldo o conheceu poucos dias depois de sua morte, em 1977, quando tinha apenas nove anos. De lá para cá, jamais esqueceu a voz do cantor, e hoje guarda em seu apartamento uma coleção do Elvis, e confessa que já fez muitas loucuras durante esses anos de dedicação. Uma mala que eu trouxe de uma loja em frente à mansão de Elvis, na última viagem, e essa mala é muito significativa, porque foi nela que eu trouxe cinco vezes mais o valor que é permitido se trazer na compra dos Estados Unidos. Realmente, 500 dólares de compras, eu trouxe cinco vezes mais em CDs, em DVDs. Claro, sabendo que se eu fosse pego na alfândega, ia ter que desembolsar uma nota. Mas o fã, ele corre todos os riscos. A Dori Delana é uma drag queen americana, que ficou famosa depois de sua participação em um reality show. Hoje cantora, a artista já se apresentou várias vezes no Brasil. Luisa Stah é fã de carteirinha, e inclusive, já pediu a drag em casamento. Eu tenho a minha tatuagem na costela, com a carinha dela. Pedi em casamento no aeroporto de Congonhas, na frente de várias pessoas. Dormi dois dias em Guarulhos, no aeroporto, para ver um show. Fui para São Paulo sem hospedagem. Eu acho que essas foram algumas das loucuras. O NIT Notícias fica por aqui. Uma ótima tarde para você, e até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.